Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim. O mar nasceu de uma ombra minha, e o vento a soluçar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste, e logo partiste, para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua perenal da dor.